E aí galera, aqui é o Henrique, bem-vindos a mais um vídeo de Metro Last Light. Antes de começar realmente a gameplay, se eu me lembrar eu vou colocar uma imagem aí na tela, porque eu quero só falar sobre uma coisinha que tá acontecendo. Se eu não me engano, eu tinha postado um vídeo do Remember Me às 8 horas da manhã, e quando eu comecei a gravar esse vídeo eu tava com 140 views, e o vídeo do Black Ops 2, que eu tinha postado duas horas depois, já tinha passado a contagem. Então, não sei se foi o horário, o que foi, mas eu sei que eu já reclamei diversas vezes, eu não gosto de ficar fazendo isso, ficar reclamando de visualização, e de certa forma eu não acho que seja a culpa de quem é inscrito, mas eu acabo pensando se é alguma coisa que eu tô fazendo de errado, né? Se tinha mais visualização, e depois ela caiu, e depois ela caiu mais. E eu sei que eu já reclamei, eu já falei que eu não gosto de ficar reclamando, mas dessa vez a coisa vai ficar interessante aqui. A coisa tá demais, galera, eu nunca vi uma coisa assim. Quando eu tinha mil inscritos, eu tinha essa quantidade de visualização que eu tô tendo agora. E eu sei que muita gente se inscreveu pelo Far Cry 3, mas sei lá, cara. Então, vocês viram aí o Remember Me, que esse vídeo aí, a segunda parte já tá gravada, aquela lá foi a primeira, e são 12 coletáveis, completo, você não vê nenhum detonado das missões, e com todos os coletáveis assim, eu não vi, pelo menos, eu resolvi fazer pro pessoal aí. E, sei lá, cara, não tem retorno, é um negócio que eu demorei pra caramba pra conseguir fazer, eu tive que gravar diversas vezes o mesmo episódio pra conseguir não decorar, né? Mas só pra aprender a localização. Caralho, que bicho chato. E, sei lá, sabe, pra ser sincero, dá a impressão que eu tô fazendo aquilo à toa, entendeu? Tem gente que faz um monte de vídeo de merda e posta e pega 100 mil visualizações, 200 mil visualizações, é que eu não vou entrar nesse mérito, né? Mas, sei lá, então, ó, se Remember Me for cancelado, não postar mais, daí já é o motivo. Então, só pra não ficar muito... Só pra falar que eu não avisei, digamos assim. Então, acho que é isso, acho que o pessoal vai entender. Assim que eu me livrar dessas porras, desses bichos escrotos, eu dou procedência aqui. Nós estamos usando aquela carrinha ali, que eu não me lembro o nome certo, aquilo ali tem o nome certo, eu sei. Nós temos que chegar até a próxima estação, caralho, mano. E eu tô fazendo essas paradas que são opcionais por causa de item, e aí já vai ter uma parada opcional que vai ser pra resgatar uma mulher e uma criança. Enfim, várias coisas opcionais aí. Ah, não morre que já encheu, né, cara? Vai, porra. Não me incomoda isso daí, de falar assim, pô, essa parte é difícil, porque você tem que prestar atenção. Não é que é difícil, é que é maçante ficar enfrentando essa porra desses bichos aí. Tipo, você vai conseguir matar? Vai. Você não vai morrer? Não vai. Mas é chato ficar... Um negócio que leva tempo, cara. Não me lembro se eu podia... Acho que pode. Só faltava, porque essa porta cheia é d'água, né? Só faltava eu me eletrocutar aqui. Vai fazer isso. Sou um gênio. Deixa eu ver se aqui não dá pra abrir, beleza. Então é só isso aí. Eu não gosto muito de ficar reclamando. Tem gente que me conhece pessoalmente, acompanha o canal, depois ainda vem tirar um barato. É, meu, você reclama que isso, que aquilo. Mas é, sei lá, eu... Eu... Ah, você não consegue me acertar aqui, rapaz. Essa porta não abre, otário. E eu ainda acendi a luz, tá? Tem mais essa. Eu não me lembro se nessa parte aqui... Ah, fica estranho. Eu não me lembro se nessa parte aqui nós teríamos algum inimigo, mas se eu acendia a luz, então mesmo que tivesse, pelo menos nesse corredor aqui, nessa salinha, que aqui não dá... É, não dá. Pô, isso aqui seria interessante se desse, cara. Ah, o tiro passa por dentro. Vai saber o que acontece. Então, eu não gosto de reclamar. Fica meio estranho falar eu não gosto de reclamar que eu já reclamei tantas vezes, né? E eu não queria realmente ter que parar com o canal. Mas se eu ver que... Você sabe qual é a merda dessas partes? São esses ataques contextuais que essas porra desses bichos levam o Artyom ao chão? Porque eu tô jogando no Ranger Hardcore. E aí não aparece botão nenhum. Botão. Não aparece botão nenhum na tela, cara. Como é que eu vou adivinhar? Se era o botão do mouse, se era o F, se era o E. Eu sei lá, cara. Vai meio que na sorte. Falta começar a perder vídeo, começar a morrer por causa disso. Essa parte aqui tá fechada. Nossa, que freio foi esse. Essa parte tá fechada. Eu preciso ir pro lado direito aqui e ligar a energia. Nós temos o interruptor aqui do lado esquerdo. Mas ele não vai funcionar. Aqui é o filtro. Não tem como mudar. Tá, aqui é o nosso objetivo. Deixa eu abrir que eu não me... Ih, essa parte é chata pra caralho, cara. Essas partes com esses inimigos aí não é nem difícil. Falar que é difícil é besteira. Eu não tô achando essa parte difícil, sinceramente. Não tô me achando foda também. Mas vocês estão vendo que é maçã. Tipo, aí, tal. Ilumina aqui, não sei o quê. Agora ataca. Pô. Então é meio complicado. Que barulho foi esse? Ah, tá. O barulho da porta. Ué? Tá sem força? Que barulho que ia fazer isso aí? Então agora a gente tem que ir até a caixa de fusível pra poder abrir essa saída de ar aqui. Caralho, eu tô ouvindo uns barulhos estranhos. Tá de vibe aí. Caraca, meu. Eu tô começando a achar que tem algum problema na USB, velho. Nas USBs. O controle tá respondendo de maneira estranha. O mouse e o teclado também. Porra, tá fudido o negócio, hein. Aí vai falar também. É 10 conto no teclado. 8 conto no mouse. Vai querer o quê? Eu fico vendo... Só uma observação. Eu fico vendo as gameplays aí de Black Ops 2. Eu adoro ver gameplay de FPS. Essa que os caras jogam bem pra caramba. Aquele... O TBNR Frags. Eu acho que eu assisto todos os vídeos dele desde que eu me inscrevi. E o cara joga demais. Eu acho que teve uma vez que ele passou o setup dele. E é sempre aqueles mouses da Razer, né. O mouse que você vai olhar o preço. 400 reais. 500 reais. 600 reais. É lógico. Lá fora, sei lá. 100 dólares. 200 dólares. Até que dá pra pensar. Mas aqui, cara. Tudo muito caro. E... Eu não sei, cara. Eu começo a achar. Porque assim... Antes eu pensava... Não, tô tendo azar. Só tô encontrando o cara bom jogando essa porra aqui. Por isso que eu tô morrendo tanto. E não tô conseguindo uma pontuação legal. Ah, isso é sacanagem. Eu tô iluminando a porra do bicho. Que putaria, meu. E ele vai e ainda te ataca. Filha da... Bom... E... Então... Eu tô descartando tudo. Tô começando a achar que eu jogo mal aquilo lá. Já disse diversas vezes. De 30 partidas. Sei lá. Eu jogo duas bem. E aí eu fico me perguntando. Será que... É porque... Eu tenho um mouse de 8 reais, né? Será que... Se eu investisse num mouse... E... De 100 reais esses mouses... Esse meu mouse aqui não tem nem DPI. Ele deve ter uma DPI. Sei lá. Vai saber o que que é. Mas ele não tem nem configuração. Nem CD de instalação tem. Você pluga ele. Aparece lá. Mouse genérico. Plug and play. Negócio assim. Ah, cara. É que eu nunca me liguei muito nisso. Eu sempre fui na... Tipo, ah. Placa de vídeo. Tal. Processador. Memória. Legal. Montei o computador rápido. Roda tudo. Beleza. Teclado e mouse eu nunca me importei mesmo. Isso aí há muito tempo. Nunca me importei. E... Próxima geração. Eu acredito que eu vou migrar totalmente pra... Pra console. O PC vai ser... Só pra editar e renderizar. E isso se eu continuar postando vídeo no YouTube. Tipo, console eu vou adquirir porque eu jogo. Eu gosto de jogar e vendo os trailers aí. Eu fico com mais vontade ainda de jogar. Falo, pô, por que que essa porra não sai logo, né? E... Então eu vou jogar. Vou comprar os consoles. Vou comprar os games que saírem. Os que me chamarem mais atenção. Nossa, mas tá infestada essa porra aqui, cara. Mas... É... PC, cara. Eu acho que não. Eu acho que eu vou... Eu vou pastar um pouco no começo pra jogar FPS no controle. Mas... PS4... É, já decidi, tá, galera? Não vou de Xbox. Eu vou de PS4. Aquela declaração do cara da Microsoft lá. Que... O cara perguntou sobre o fato do sistema... Todas as informações que tinham sido liberadas até aquele momento. Dizia que, então, o console novo da... Da Microsoft... Você teria que estar 100% do tempo online. Você teria que estar sempre conectado no servidor. Aí o cara perguntou isso pra um representante. Alguém foda lá da Microsoft. Tem um vídeo no YouTube. Você pode procurar. E o cara falou assim... Não, se você quiser um sistema offline... A gente tem um sistema. A gente tem o Xbox 360. Olha só, filha da putagem, cara. Não, você quer um sistema offline? Então você continua com o 360. Mandou todo mundo que é cliente da Microsoft chupar um canavão de rola, né? Não. Então você não quer, cara. E aí eu fico pensando, né? Aí o pessoal vai falar assim... Mas, ô Henrique... Você tem internet aí. Você fica conectado o tempo todo. Qual seria o problema? Mas não é isso, galera. Vocês tem que pensar que a gente tá no Brasil, mano. E aqui vira e mexe. Bate o caminhão no poste. Eu fico sem internet. Então quer dizer... Você vai pagar 2 mil reais, 3 mil reais num videogame. Vai pagar 200, 300 reais num jogo. E porque um cara bebeu muito. Bateu no poste. O fio soltou. Aconteceu alguma coisa lá. Se você ficou sem internet, você não joga. Chega em casa cansado do serviço, seja lá o que for. Então você não vai jogar por causa disso. E não só por isso, galera. Não só por isso. Você vai viajar. Pô, quero levar o console. Não vai mais. Porque lá não vai ter internet. Pô, chega a ser sacanagem, né? Então por isso que por esse fato eu decidi que o meu próximo... Sim, por esse fato, hein? Eu ainda nem vi... Nem prestei muita atenção nos exclusivos e tudo mais. Mas por esse fato eu vou de Playstation 4. E não agora, tá? Agora eu acho muito pré-compra. Comprar logo no mês de lançamento. Principalmente no Brasil, cara. Isso é louco. Eu me lembro aí quando o Playstation 3 saiu. Na Americanas tava 7 mil reais. E tinha gente pagando 7 mil reais. Falei, sério. Não, pode parar, cara. Vou continuar no meu Play 2. Jogando meu Vice City. Jogando aqui o San Andreas. Aí depois teve o Liberty City Stories. O Vice City Stories também. Falei, pô, cara. Tô suavão. Vou continuar jogando no Play 2 aqui. Jogando Monster Racer do Play 1. Tô nem aí. Na hora que o Playstation 3... Eu achei por mil reais a vista. HD de 320 GB. Jogo pra caramba. Falei, agora sim, cara. Agora sim. Eu devia ter corrido nessa porra aqui. Porque eu nem sei quanto tempo de vídeo ficou. E vocês viram que eu fiz nada. Se eu devia ter corrido até aqui nessa porra. Ter ligado essa porra dessa luz. Aí, ó. Todo mundo morre. Agora já foi também, né? Acho que agora não vai ter mais inimigo. Morreram tudo. É, tão morrendo. Acredito eu que eles tão morrendo. Então... Próxima geração aí, galera. Playstation 4. Eu não vou nem entrar em outros méritos. Porque tem muito fanboy. E eu tô dando um motivo. Ué? Que merda foi essa? É contextual ou não? Eu vou embora, cara. Chega. Eu gastei bala. Eu já gastei... Nem questão de gastar bala. E não é difícil essa parte. Gastei tempo. Essa parte aqui você só gasta tempo mesmo. Ainda se fosse inimigos mais difíceis, tudo bem. Sei lá, cara. Ao invés de colocar 10 desse daí, que leva... Você leva 6 minutos pra matar. Eu tô sem a máscara. Coloca os inimigos mais difíceis, né? Mais fortes. Mas que seja uma coisa rápida, né? Um tiro você mata. Qualquer coisa assim. Pera aí. Mano, eu tô ouvindo uns barulhos muito estranhos nessa porra aqui, cara. Volta. Tava cabreiro se não fosse voltar aquela porra desses bichos ali. Eu ainda tô ouvindo... Olha lá. Não sei se vocês vão conseguir ouvir, mas é isso aí. Vamos fechar. Vamos mudar a rota. Ih, agora eu não sei pra que lado que é. É pra cá? Eu tenho que ir pra esquerda. Ficou bem claro isso já, né? Temos que ir pra esquerda aqui. Acho que vai, né? Esse cinza tá virado... Tá nesse trilho aqui da esquerda, né? Esse da direita tá virado pra esquerda. Deixa eu ver. Se eu não me engano... É porque da outra vez... Eu precisava confirmar isso, né? É, da outra vez eu passei da mesma forma que eu passei direto. E tem algumas partes... Pelo menos vai ter uma da história que a gente vai ter que bater com esse carrinho nessas partes de madeira pra passar. Mas eu acho que essa aqui não é uma delas. Não, não foi? Porra! Mas eu... Vocês viram que eu acertei aquele barato ali, né? Vocês viram? Esse parte do trilho da direita tá virado pra esquerda. Aí, ó. Tá vendo? Virado pra esquerda. Por que que não vai? Ah, não vai. Porra! Vou ter que... Ah, só uma observação. Eu sei que eu posso virar isso daqui com um tiro, tá? Eu poderia atirar ali na plaquinha ali, na parte de ter as listras. E inverter da mesma forma de descer aqui e clicar. Mas eu não quero gastar uma bala nisso. Chega a ser sacanagem, fala sério. Mesmo jogando num Ranger Hardcore não é tão escasso assim. Quer dizer, essa parte que vai vir aqui vai ser complicada agora. Essa parte agora vai ser meio tensa. Essa parte não. Não sei, tá pra vir uma parte aí, a parte... Acho que é essa. Essas partes que tem essas fissuras na parede. E aí, quando a gente vai andando com o carrinho, vai ter esses inimigos ainda no pé da gente. Tem que ficar atirando pra caramba. E eu devo estar com um pouco mais de 50 balas. O que tem aqui? Tem nada? Não dá pra passar. Acho que é só pelo outro lado, né? A radiação tá bem mais forte ali. Nossa, tem um delay, cara. Eu aperto aqui o botão e parece que não vai. Então aqui, ó, pro lado esquerdo tá fechado. Ah, mas você acha que tem coisa ali dentro. Pera aí. Acho que dentro daquele vagão ali deve ter alguma coisa. Ah, tá certo. Acho que eu vou olhar lá. Pera aí. Custa nada, né? Esse aqui, filtro. Beleza. Eu já devo estar quase no máximo já também. Eu tô me surpreendendo, cara. No metrô 2033, eu jogando no Ranger Hardcore, ficava realmente escasso. É uma putaria. Eu sei, vou ser atacado por trás aqui. É um bicho só, pelo menos, né? Quer dizer que um só... Ai, merda. Isso que eu falei. Quer dizer que um só, pelo menos, tá bom? Tá tranquilo? Não, Deus me livre. Quero ser atacado, não, ainda mais por trás. Puta que pariu. Trocar o filtro, porque ele já tá bufando. Dava pra ele aguentar mais um tempo, mas aí incomoda pra cara, essa respiração pesada do Artyon. Então aí são apenas esses itens. Tinha um flare ali, mas eu tô no limite também. É engraçado que, às vezes, ele vai preso. E aí, quando ele recupera as armas dele, ele recupera... Além dele recuperar as armas exatamente como elas estavam quando você perdeu. Um silenciador, um negócio pra melhorar o coice da arma, melhorar o controle. Você encontra todas as armas, as kunais, as granadas. Granada? Não me lembro da granada nessa parte aqui. Não é granada, tem outro nome aqui. Eu tô confundindo esse jogo aqui com o sabotador. Isso aqui a gente tem que usar o carrinho pra empurrar essa porra desse ônibus aí. Mas é que tem uma sala ali antes. Então eu vou dar uma olhada nessa sala. Aí depois eu vou empurrando esse carrinho. Vou empurrando o ônibus com o carrinho. Então, sobre... O que eu tava falando, cara? Da munição... Pô, agora me fugiu. Então vocês tão vendo a gente que tem que usar esse rail car. Eu queria saber... Eu não sei a tradução exata pro nome desse carrinho. Pra empurrar essa porra desse caminhão aí da frente. Eu tava falando alguma coisa sobre a munição. Então, aí você encontra tudo do jeito que você perdeu. Devia, sei lá, cara. Você devia ter que planejar, né? Se você sabe, tudo bem. Você já planeja antes. Vou nem gastar a munição, porque o carinha vai ser preso ali. Vai ter isso, isso e aquilo. Não vou comprar a munição nessa parte, porque vai acontecer isso, isso e aquilo. Mas acho que foi a maneira que eles encontraram. Não, eles perdem a munição, mas depois eles recuperam. Eu não devia fazer isso. Não vai dar, eu já tô ouvindo. Aí. Meu, ainda bem que eu escuto. Ah, isso aqui foi sacanagem. Ainda bem que eu escutei o cara vindo ali. Porque vocês viram, eu tomei um dano desse segundo. Se o primeiro tivesse me acertado, provavelmente o segundo teria me acertado também. E provavelmente teria dado merda, cara. Então ainda bem que eu escutei e o primeiro não me acertou, somente o segundo. São só esses? Acho que dessa... Eu vou me precaver recarregando, mas acho que são só esses. Pior que eu nem me lembro se tem alguma coisa que valesse mesmo a pena parar aqui. Tem um monte de lugar que não vale a pena. Tipo, ah, tem filtro ali, mas eu já já tô quase no máximo. Munição de uma coisa ou outra já já está no máximo também, dependendo. Se você estiver jogando no ISO e no normal, Tirando os itens, ou então, tipo, não, ali você tem que passar. Se você jogando no ISO e no normal, Ou então, até mesmo no hard, mas sem ser o hardcore, Eu me atrevo a dizer que você pode seguir o objetivo sem medo. Ah, será que se eu não fizesse as partes opcionais eu não ia ter mais qualidade de gameplay? Pode até ser que tivesse mais qualidade. Mas você não ia ter mais facilidade não. Porque munição... Eu tava vendo o vídeo do pessoal porque eu não joguei, né? Jogando nas dificuldades normais, aí easy, dá pra passar pra lá. E o pessoal tá com 400 balas, um negócio assim, 300, 400 balas. Falei, porra, tranquilo, né? Me matando, não dá pra passar pra lá. Me matando pra conseguir manter pelo menos um pente cheio da bastarda. E o pessoal com 400 balas, tranquilo. Aqui eu não fui. Aqui eu não fui. É onde aquele bicho tava arrastando alguma coisa aqui. É, arrastando esse corpo aí. Caraca, podia ter pelo menos uma arma diferente, né? Pra pessoa escolher. Ah, tem. É uma shotgun de 5 tiros. Ela é uma shotgun diferente da outra que eu peguei naquela hora, né? Se eu uso o botão da esquerda pra atirar com o cano da esquerda, o botão da direita pra atirar com o cano da direita. Aquela ali são 5 tiros e você pode puxar na mira de ferro. Tem gente que se incomoda, né? O fato da arma não ter a mira de ferro. Então... Ah, pra ver se trocou. Ia deixar ali mesmo. Cara, que você escuta tanto passo que parece que tem mais inimigo. Então, aí você tem 5 tiros. Ela recarrega. E, tipo, ah, recarreguei uma bala, duas balas. Tá vindo um inimigo. Você pode apertar pra atirar. Ele para de recarregar, né? Você só vai ter duas balas. Ele para de recarregar e te permite atirar aquelas duas balas. Então, se você tá na hora ali, recarreguei. Pô, não vai dar tempo. Atira de qualquer jeito. Pra isso até que é legal. Aquela shotgun ali. Agora, outra shotgun. Eu nem recomendo, cara. Apenas dois tiros. Aí você tem que recarregar. Aquela lá eu não recomendo, não. Além de não ter a mira de ferro, né? Você não pode puxar. Vamos empurrar essa porra aqui. Acho que a partir dessa parte. É, agora mesmo. Bom, teremos... 10. Acho que 10. Sempre tentando mirar na cabeça. Se você estiver jogando no normal. Ou no... Se você não estiver jogando no Ranger. No modo Ranger. Ou então jogando no Ranger Hardcore. Você não precisa se preocupar muito nisso, não. Mas é que aqui eu não posso me dar o luxo de atirar em qualquer lugar. Precisa ser na cabeça. Se der sorte, um tiro só. Dois tiros. Três tiros. Ou então essa merda aí que vocês estão vendo. Tiro pra caramba. Tô ficando sem bala. Acho que esse é meu último pente agora. Olha que bicho chato, cara. Desiste. Ih, tem mais um. Se eu estivesse usando a 12. Era só uma... Só uma explosão aqui em cada um. Já era, né? Aqui tem um lugar pra explorar. Ah, essa parte aqui é tensa, galera. Essa parte aqui é tenebrosa. Pera aí. Eu sei que tem mais inimigo. Mas quando eu paro assim, eles não vêm. São por gatilhos. Quanto mais você avança, aí vem mais três. Avançou mais, mais dois. Então quando você tá parado assim. A não ser que seja um local que tem os inimigos daquele local. Então essa parte aqui é muito cabulosa. Vou até ficar quieto, vai melhor. E aí, vai melhor. E aí, vai melhor. E aí, vai melhor. Sinistro ou não é? Você é louco, velho. Puta merda. Negócio. Na hora que você tava entrando ali, né? Você... Ah, pensei que era uma porta ali. Você tá entrando. Aí você olha. Aí ele já tava vendo o cara enforcado ali, né? Eu falo, que porra é essa, cara? Aí o cara continua avançando naquela sala. O maluco vai ver aquilo ali. Vai sair correndo igual uma bala. Ele sobe nesse carrinho aqui, ó. Ele leva o carrinho nas costas. Ele sai empurrando o carrinho. Aí, ó. Mais uma parte do gatilho. Eu sei que é meio chato às vezes esse negócio. Ah, tem um gatilho disso, gatilho da direita. Mas é que a maneira que eu encontrei em qualquer game, porque... Eu tô sempre gravando, né? E eu preciso ter controle do que vai acontecer. Tô prestando atenção aqui em quantidade... Tá certo que às vezes eu tô falando de um assunto que não tem nada a ver com o vídeo, né? Com a gameplay. Mas eu tô prestando atenção aqui em quantidade de munição, quanto caminho falta. A gente já passou, acho que, da metade. E lembrar se ainda vai ter mais inimigo ou não. Acho que agora aqui essa parte não vai ter mais. É, acho que agora acabou. Então, eu tô sempre prestando atenção. É a minha maneira de controlar. Eu controlo tudo analisando onde... Eu vou ter um gatilho de cada coisa. Pô, ali eu vou ter um gatilho por causa disso, disso, disso. Então, assim que... Conforme nós vamos avançando aqui, no caso, com o carrinho empurrando essa estrutura aí, tem inimigo disso, disso, daquilo. Esse aqui não precisava matar. Esse aqui é contextual. Ele ia se enfiar em algum buraco. Mas ficou bobeando ali um tirinho só. Um headshot ali já era. Bom, o negócio nessa parte aqui é somente na hora que a gente tá voltando. Esse game, ele é... O pessoal pode até considerar ele difícil. Mas vocês estão vendo que ele é cheio de checkpoint, né? Então, se você morrer por algum motivo, você volta... Dois minutos antes da parte que você morreu. Por exemplo, teve um checkpoint agora, na hora que eu entrei nessa caverna. Lá no final tem um cara que a gente vai pegar alguns itens. E aí, só pra isso, né? Então, se você morrer nessa parte, porque tem alguns inimigos, tanto nessa parte aqui quanto na parte... Na hora que nós estivermos retornando, então já volta dessa parte aqui de novo. Então não fica aquela coisa amassante. Agora, você já pensou? Morreu volta do comecinho da parte onde, por exemplo, você começou a usar o carrinho? Isso é louco. Aí o pessoal ia desanimar mesmo. E tem jogo que é assim, galera. Tem jogo que é assim. É, suportunado. Não pagou nem o suquinho, meu amigo. Esses dois aqui. E teremos mais dois bem na parte da entrada, né? Que vai ser a nossa saída agora. Aqui não tem nada? Pera, esse pedido é pelo menos colocar... Sei lá, cara. Munição? Sei lá. Dinheiro, né? Uma folha do diário ali. Não tem mais nada, né? Não tem. Munição de 12 está no máximo. Tem uma outra munição ali também, que eu não me lembro. Não é para aquela arma que no metrô 2033 a gente usava para um tiro só para matar aquelas bestas voadoras, né? Eu não matei? Até a hora que eu juro que eu matei perco o HP de besta. Está vivo ainda? Está. Caralho. Estava. Então, são esses inimigos aí. Não fiz nem a conta, mas... Menos que 10. Foi tranquilo. Tinha munição lá, né? Ou não? Ah, foda-se. Acho que não deve estar no máximo. A munição deve ser de outra coisa. Usei só da bastarda. Eu falei... Tá. Peguei a munição que estava lá e eu gastei agora. Pensei em voltar lá para pegar, mas dessa arma aqui eu já tinha pego. Não esquece. Disfarce. Vamos empurrar isso aqui. Essa parte é meio maçante. É... Ih, pensei que não ia. Essa parte é meio maçante. Tenho certeza que tem gente que não gosta, mas... É... Igual a próxima missão. A próxima missão é no barco. Toda no barco. Tenho certeza que vai ter gente que vai... Que não vai gostar também, né? Só que o pessoal não está jogando no... No Ranger Hardcore. Às vezes a pessoa perde a... Perde a paciência, né? Está jogando normal. No Easy. Acho difícil. Imagina jogar essa porra aqui no Hardcore gravando. Então é complicado, galera. Desiste, cara. Tomou um monte de tiro desses. Não morreu, pô. Aí, terminou essa parte. Aqui eu criava... Eu criava, ó. Eu fico meio que com uma dúvida. Essa parte aqui, vocês estão vendo? O carrinho está indo para a direita. Não tem como avançar mais. Aqui é o ponto final dessa parte da direita. E aí, eu estava pensando porque a gente precisa usar o carrinho então agora aqui do lado esquerdo. Vocês estão vendo aí, ó. O objetivo está marcando para o carrinho para poder chegar a Vênice. Beleza. Então aqui do lado esquerdo nosso aqui, ó. Vocês estão vendo? A gente tem que usar o carro para destruir essa parte de madeira. Eu fiquei pensando se... O que eu fiz foi muito em cima da hora. Se eu tivesse parado o carrinho, né? Parado de empurrar. Tivesse vindo aqui, mudado o eixo. E com aquele ônibus ali usar ele para empurrar na parte de madeira. Ou então eu ia quebrar o jogo. Das duas, uma. Ou ele ia conseguir quebrar mesmo essa parte aqui. Ou então eu não ia conseguir mais. Porque eu não consigo puxar de volta, né? Eu não ia conseguir mais puxar e sair de volta. E não ia conseguir mais avançar. Das duas, uma. Eu já não duvido mais desse game. Matéria de quebrar eu já nem arrisco mais. Eu já fico até cabreiro. Eu não vou conseguir... Eu não consigo mudar porque meu carrinho tem que estar para trás, né? Mudar meu filtro. Deixa eu dar uma rézinha. Deixa eu dar uma rézinha. Puta merda, hein? Ah, é. Tem gente perguntando do Ghost falando se dá para fazer. Nossa senhora, cara. Pior que não vai... Acho que não tem como. Eu pensei que tinha como engatar de novo essa porra aqui na parte de trás e conseguir puxar. Não tem. Não tem. Não chega nem a encostar. Vocês estão vendo, né? Não sei o que eu estou falando, não. Não tem nem como encostar. Olha, é contextual. Então vamos voltar aqui. Opa. Aí. Ideias que eu não quero gastar uma bala. Estou perguntando do Ghost falando para fazer uma... uma... Hold to Commander. Para ser bem sincero, eu já vi muita gente fazendo isso, mas eu nunca fui atrás para saber, não, mas o que é isso, né? Para saber exatamente o que é. Mas... Se eu comprar o Ghost que eu já não estou afirmando, eu posso quase afirmar que eu vou comprar o BF-4. Eu vou olhar as configurações dele e eu vou ver se eu for realmente de console, eu vou investir nele no console. Eu vou me... Perder um pouquinho de tempo para aprender a jogar no joystick? Vou. Mas eu vou conseguir porque, sei lá, cara, eu acho que eu vou me dar melhor no joystick. Porque no PC, cara, no mouse, no teclado eu me lasco demais. Aí, agora deu. Mas, sei lá, galera, vamos ver. Só com o tempo mesmo. Se eu comprar, se for o caso do console, se eu tiver a plaquinha de captura, quer dizer, se eu continuar trazendo o vídeo para o YouTube, é lógico, eu posso investir aí, tem já os 100 reais da doação, com certeza eu trarei o vídeo para vocês, tá, galera? Só uma observação sobre aquelas partes que o game quebra, todos os relatos que eu encontrei na internet, pelo menos por enquanto, foi apenas nesse capítulo, o capítulo Bandidos, que vocês estão vendo ali. somente nesse capítulo teve aqueles casos lá dos personagens não se moverem, né? Os NPCs, os nossos inimigos, eles ficarem parados daquela forma lá. É chato, né? Mas vai fazer o que, galera? E ainda bem que é do... Como se diz? Não é só no PC, né? São em todas as plataformas. Senão já tem gente que fala assim, é, porque no PC é lixo, que não sei o quê. Tem sempre alguém que insulta o PC, né? Então aqui nós temos a Shotgun, vocês estão vendo que eu estou sem munição mesmo, eu estou com um rifle sniper agora, vai ser útil de certa forma, vocês viram aí que isso aqui, só o fato de eu ter vindo aqui pra trás, adicionou um ponto de moralidade. Quando vocês escutam esse barulho de alarme, sei lá, esse barulho de metrô e a luz, o jogo, a parte onde você está, ela fica mais clara, quer dizer que você fez alguma coisa que está te dando um ponto de moralidade. No caso, é só vir aqui e encontrar esse cara morto, não precisa pegar a arma dele, você já ganha esse ponto. Então está chegando aí nos seus 30 minutos, eu espero que o pessoal tenha entendido aquilo que eu falei lá no começo do vídeo, está complicado realmente sobre isso daí, das visualizações, elas estão realmente baixas demais, então por favor, conto com o feedback de vocês aí galera. Like, favorito se gostaram e não deixa de deixar o seu comentário. É isso aí galera, fui, abraço pra vocês aí. Tchau.